Bom dia família, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aproveita e já se inscreva e confira todos os nossos vídeos que eu vou deixar o link aqui na descrição. E a nossa leitura de hoje é no livro de Jonas capítulo 3, vamos lá minha filha. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se, vai a grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de quarenta dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa olhe a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Filha amada, filha amada. Amém! Bem, pessoal, aproveita e já deixa o seu like aí. E... Obrigado.